Infância Perdida, de Ernesto Lara Filho Nesse tempo, é Delfrede. Com quatro macotas, a gente comprava dois pacotes de jinguba na loja do Guimarães. Nesse tempo, é Delfrede. Com meio angolar, a gente comprava cinco mangas madurinhas no mercado de Benguela. Nesse tempo, é Delfrede. Montados em bicicletas, a gente fugia da cidade e ia para as pescarias ver as traineiras chegar. Ou então, a Horta do Gordo Lima, no Carvaco, comer amoras fresquinhas. Nesse tempo, Miau, alcunha que mantiveste no futebol, nós fazíamos gazeta da escola coribeca e íamos os quatro jogar sueca debaixo da mandioqueira. Era no tempo em que o Saurayva Cambota batia na mulher e a gente gostava de ver a negra levar porrada. Era no tempo dos dongos da ponte, dos barcos de bimba, dos carrinhos de papelão. Como tudo era bonito nesse tempo, Miau. Era no tempo do vesgo que a gente punha na figueira brava para apanhar bicos de lacres e siripipis, os passarinhos que bicavam as papaias do Ferreira Pires, que tinha aquele quintalão grande e gostava dos meninos. Era no tempo dos doces de ginguba com açúcar. Mais tarde, vieram os passeios noturnos, a maçã garala e ao bairro Benfica. E ao bairro Benfica, ao luar, o poeta Ayres a cantar, meu amor da Rua Onze e seu colar de miçangas. Tudo era bonito nesse tempo, até o salão azul dos cubanos e o lanterna vermelha, o dancinho do kiosho. Foi então que a vida me levou para longe de ti. Parti para estudar na Europa, mas nunca mais me esqueci, Edelfried, meu companheiro mulato dos bancos de escola, porque tu me ensinaste a fazer bolas de meia cheia de chipipa da mafumeira. Tu me ensinaste a compreender e amar os negros velhos do bairro Benfica e as negras prostitutas da maçã garala. Lembra-se de esperança? Oh, como era bonita essa mulata. Tu me ensinaste onde havia melhor que samba de Benguela. Era no bairro por detrás do caminho de ferro, quando a gente vai na escola da liga. Tu me ensinaste tudo quanto relembro agora, infância perdida, sonhos dos tempos de menina. Tudo isso te devo, companheiro dos bancos de escola. Isso e o aprender a subir aos tamarineiros, a caçar bituites com fisga, aprender a cantar no combari tokoe, o varre das cinzas do velho camalundo. Tudo isso perpassa, me enche de sofrimento. Diz a tua mãe que o menino branco um dia há de voltar, cheio de pobreza e de saudade, cheio de sofrimento, quase destruído pela Europa. Ele há de voltar para se sentar à tua mesa e voltar a comer contigo com os teus irmãos e meus irmãos. Aquela moambada de domingo com quiabos e gengibre. Aquela moambada que nunca mais esqueci, nos longos domingos tristes e invernais da Europa. Ou então aquele calolô de Dona Ema. Diz a tua mãe, Edelfrede, que ela ainda me há de beijar como fazia quando eu era menino, branco, bem tratado, quando fugia da casa dos meus pais para ir repartir a minha riqueza com a vossa pobreza. Diz tudo isso a toda gente, que ainda se lembra de mim. Diz-lhe, diz-lhe, grita-lhe aos ouvidos, ao vento que passa e sopra nas casuarinas da praia morena. Diz aos mulatos e brancos e negros, que foram nossos companheiros de escola, que escrevam esse poema chorando de saudade, às veias latejando, o coração batendo de esperança. De esperança, porque ela, a esperança, como dizia aquele nosso poeta, que anda perdido nos longos da Europa, está na esperança, amigo. Edelfrede, você não chore saudades do Castimbala, nem me escreva cartas como essa, que são de partir meu pobre coração. Nesse tempo, Edelfrede, infância perdida, era no tempo dos tamarineiros em flor.